Legal aí o Fábio, legal o Fábio. Vamos lá, vamos curtir juntos os melhores momentos. Um jogão de bola. Três para o Bragantino, três para o São Paulo. A partir de agora, um Paulistão vibrante. E o Braga, foi bem hoje aqui em Bragaça. Matelinha da Alte Hora, os melhores momentos. Mexe na bola o Cícero, rola a bola em Bragança. Está valendo o primeiro tempo de Bragantino e São Paulo pelo Paulistão 2012. O São Paulo montou certinho o contra-golpe, olha o gol! Gol! É do Bragantino! Jean-Carlo, Jean-Carlo! Oito minutos de jogo, o Bragantino desceu na cobrança do escanteio. O São Paulo preparava contra a gopa, ele chegou lá na pequena área e ninguém marcou. Ele tocou para o fundo do gol, debate pronto. O Bragantino faz 1x0 em cima do São Paulo, reveja de novo. O cruzamento dentro da grande área, daí fobrou para ele na pequena. E aí não teve choro. Um para o Bragantino, zero para o São Paulo. Fernando Gabriel, tirou essa branca com o Romarinho. Bem Romarinho. Dá um tapinha na frente para Léo Jaime, ele é rápido, ele é ligeiro. Se abriu o jogo para Fernando Gabriel, foi derrubado. Levou vantagem, Fernando bateu! E espalma, Denis! Sensacional o Bragantino! Deu vantagem o juizão. Fernando Gabriel, perna esquerda. Olha o galerão, aí se espichou todo, Denis. Se o Bragantino vencer hoje, ele dorme em oitavo, porque amanhã nenhum resultado, nenhum jogo pode alterar isso. Olha a sobra, boa bola. Cruzamento por cobertura! Espalma, Rafael! Quase o São Paulo chegou, ainda pressiona. Tem mais tricolor, tenta o cruzamento de Lucas, ela explode e vai pela linha de fundo. Veja de novo, cruzamento. A bola aí é caído certinho, tirou o Rafael. O time do São Paulo não sai do ataque, Cortes, Vitor Ferraz, ficou na saudade, cruzamento da grande área. Tocou de cabeça! Pela linha de fundo, aos 20 minutos, o São Paulo chegou. O toque de cabeça esperto, o cruzamento da esquerda para a direita. O Cortes cruzou e o toque de cabeça, o Fernandinho pela linha de fundo. Permanece um para o Bragantino, zero para o São Paulo. O João Caio é a segunda vez que ele tenta fazer o toque, mas não deu, vai para correr. Situação normal, deservitragem. Meteu na frente o Romarinho para pintar o segundo gol e o gol! Sobrou, olha agora, bateu! Gol! 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 do Bragantino, o Fernando Gabriel! Aos 24 minutos. Jogada de Romarinho do lado direito. Ele cruzou certeiro. Léo já me passou da bola e sobrou para ele. Fernando Gabriel de bate pronto, bateu bonito. Para o fundo do gol. Amplia ainda no primeiro tempo, dois para o Bragantino, zero para o São Paulo. Bragantino na frente de novo, o Fernando Gabriel aí para você. 2 a 0, sobrou do outro lado, o São Paulo chegou, vai sair Rafael. Penalte! Penalidade máxima, marca arbitragem. A saída de Rafael ficou esperando o jogador do São Paulo para receber o pênalti. E aí, hein? Não foi nada, ele tirou o corpo. É que a impressão que se dá do toque de cima que foi pênalti. Mas ele chega, por baixo a gente vê. Jadson não toma muita distância. Vai ser autorizado, Jadson não tomou muita distância com a perna direita. É ele contra Rafael, partiu, bateu! Gol do São Paulo! Jadson, dobrando o pênalti. E perna direita, goleiro Rafael pulou de um lado, a bola entrou do outro. Diminui o tricolor, veja de novo, Jadson, perna direita. 27,50. 1 para o São Paulo, 2 para o Bragantino, veja de novo. Com extrema categoria, Rafael de um lado. Bola do outro, diminui o São Paulo. Bom corte. O tricolor do São Paulo vai insistindo, sobrou aqui atrás. Jadson é perigoso, o corte já passou do lado esquerdo para Fernandinho. Lá dentro da grande alé, ele é rápido, virou, bateu, olha o gol! Gol do São Paulo! Empata o jogo! Aos 35 minutos, o São Paulo deixa tudo igual ao Cícero. Botou lá dentro, de bate e pronto. O São Paulo empata o jogo! Veja de novo, na pequena área, sobrou para ele, Cícero. Cícero, Cícero. Aos 35 minutos, empata o jogo em Bragança, 2 para o Bragantino, 2 para o São Paulo. Festa tricolor de novo para você, Cícero, 2 a 2. De novo, gambará, pela linha de fundo, cruzamento para trás. Vai e se espicha todo o Rodolfo para tirar. Chega nela o Fernando Gabriel, o Bragantino insiste, aperta, vai bater de longe, bateu! Passa à frente do goleiro, o Denis, e vai pela linha de fundo. Vitor Ferraz bateu de novo no meio da rua, veja de novo. Respirou fundo, tirou com os olhos o Denis. São Paulo empatou. Fernando Gabriel, levantamento na boca do gol! Perdeu debaixo da trave! Incrível, Cícero. Mas era ele, o gol não tinha ninguém à sua frente. Aos 38 minutos, Cícero. Perdeu uma chance de ouro do Bragantino para fazer 3 a 2. Casemiro, vem sozinho Casemiro. Está com liberdade, não quer fazer falta o Romarinho. E aí o Casemiro engatilhou para bater para o gol! Ela passa à esquerda! Engatilhou de longe, ele veio carregando de lá de trás. Casemiro, perna à direita. Autoriza o árbitro, mexe na bola o Braga, começa o segundo tempo, está rolando a bola. Por enquanto, 2 para o Bragantino, 2 para o São Paulo. Jadson, Cícero. Jadson, Cícero. Jadson bate bem. É ele. Mateus, palma Rafael! Veio a meia altura, Rafael. Olha só o Pires, cruzamento, é o gol do São Paulo, toque de cabeça. Vai sobrando com o Romarinho para tirar de dentro da grande área. O São Paulo chegou de novo. E quase faz o gol do vira-vira. Olha como saiu o goleiro do São Paulo, olha. Olha como saiu o goleiro do São Paulo, olha. Ele fez a ligação rapidamente lá do lado esquerdo. Já passou do primeiro, perde a bola. Cícero. Cícero clareou, bateu! Gol! Gol! Gol do São Paulo! Cícero, aos 14 minutos, bateu do meio da rua. O goleirão errou. O Rafael errou, não houve o desvio. Ele estava saindo e a bola morreu no fundo do gol, veja de novo. Não toca em absolutamente ninguém. Aos 14 minutos, o São Paulo vira. Cícero. Está lá dentro, veja de novo. Não há o desvio. Dá a impressão do desvio, mas não há. Não desviou em ninguém. E o goleiro acabou aceitando essa. 3 para o time do São Paulo. 2 para o Bragantino. Fernando Gabriel acabou perdendo. Vem, Fernando. Alguém dentro da grande área para fazer o terceiro gol. Fernando Gabriel chegou na linha de fundo. O cruzamento do Bragantino Romarinho. Deixa tudo igual. Alguém dentro da grande área tinha que fazer. A jogada sensacional de Fernando Gabriel. Na linha de fundo. Cruzou certinho. Romarinho de boa noite. Chegou legal para empatar. Tudo igual em Bragança. Um jogão de bola. 3 para o Bragantino. 3 para o São Paulo. Romarinho vai chegar nela. É só você, Romário. Legal, Romário. É só você no mano a mano. Tem que segurar a bola para alguém chegar. Foi derrubado o jogador do Braga. Romarinho vai bater direto. Uma bomba para o gol. Ela passou por sobre. Pegou na surpresa todo mundo. Romarinho bateu direto. Quase o quarto gol. O time do São Paulo de novo fez o quarto. E o Lucas meteu dentro da grande área. De novo. cruzamento. Tocou de cabeça. Rafael. Agora certinho, Rafael. Você viu a jogada do Lucas. E depois, olha. Aí, ó. Cruzamento. Toque de cabeça. Rafael na pequena área. Edson Silva. Vem-se embora, Edson Silva. Fez o toque. Ih, rapaz. Nas canetas. Lucas. Olha o São Paulo. Virou, bateu. Para fora. Passou a direita. O São Paulo chegou com perigo de novo. Lucas, no mano a mano. Passou lá. Edson. Edson com a bola. Cruzamento para trás. Olha o perigo do São Paulo. Na trave. Explodiu no travessão. O São Paulo ainda insiste. Na grande área. Trocou para trás. É bombardeio do São Paulo. Para fora. Passou a frente do goleirão Rafael. Um jogão de bola em Bragança. Veja de novo a jogada dentro da grande área. Ela explodiu no travessão. O São Paulo ainda insistiu, insistiu, insistiu. E olha, hein. Passou muito perto linha de fundo. Tiro de meta. 3x3. Jogão, hein. Diego Paulista. No ciclo central. Partiu. Passou do primeiro. Diego Paulista. Clareou. Diego tem que soltar a bola para Romarinho. De calcanhar. Você, Giancarlo. É só fazer. Boa bola. Bateu. Explode em cima do zagueirão. O Bragantino insiste. Quero quarto gol. Cruzamento na grande área. Tirou de cabeça. Ainda vai sobrar de novo. Diego Paulista. Está todo mundo parado no São Paulo. Esperando o que eu não entendo. Meteu lá na frente. Para Jancário. Para virar. Está lá dentro. Para atirar de qualquer forma ainda. Insistiu. Olha. A virada. Denis. Incrível o lance. Todo mundo ficou parado. Meio que. Parece que a jogada não estava valendo. E aí foram acontecendo. Os lances acontecendo. E Denis. Para praticar aí a defesa. O Bragantino vai empatando em 3 a 3. Veja aí de novo. Insistiu. Insistiu o Bragantino. Vai pedir a bola. Vai terminar a partida aqui. Está aí. Final de partida em Bragança. 3 para o Braga. 3 para o São Paulo. Uma grande partida. Um grande jogo. Um jogão. 3 a 3.